Jacaré vem puxando o contra-ataque, bola levantada na área, chegou o Matheus Bahia, tomando o belo, gol! Gol! Do Bahia! Everaldo, camisa número 9, aproveitando um belo passe do Matheus Bahia, a campanha é repetição, bola levantada, o Matheus Bahia escolha para o meio, encontra Everaldo livre de marcação, para deixar tudo igual em Riachão do Jacuípe. Um para o Jacuípeense, um para o Bahia, Everaldo brilha e deixa tudo igual. Jogada dos dois laterais do Bahia, cruzamento do Jacaré pela direita, o Matheus Bahia... E aí E aí E aí